Salve tropa, quem tá falando é o Piaka trazendo mais um vídeo pra vocês Então tropa, mano, hoje mano, o Batman 100 inscritos, tá ligado? Já tô fazendo um especial de 100 inscritos, tem a parte 1 e a parte 2, tá ligado? Assim, do especial de 100 inscritos E como que eu já posso dizer pra vocês, mano, quem é novo no canal, mano, vamos expandir esse canal, tá ligado? Fazer todo mundo conhecer esse canal Se inscreva no canal, mano, deixa o seu like, compartilha aí, comenta Cara, ativa o sininho pra sempre na hora que chegar um vídeo novo, tá ligado? Mano, deve ser aí que curte, me acompanha e não é inscrito, mano Não se esqueça, se inscreve aí e ativa o sininho Opa, tropinha, tô trazendo um vídeo de uma vida muito importante pra vocês Então, mano, mano, essa guilda aqui, cara, que eu tô querendo indicar pra vocês É uma guilda, mano, que eu já acompanho já há muito tempo, tá ligado? Então, mano, é uma guilda, mano Mano, leva o bagulho tudo a sério, competitivo, tudo Tu vai ser reconhecido em tudo, mano Competitivo, x-treino até, de guildas grandes, várias coisas E, mano, como que eu posso dizer, mano? Já vai seguindo eles lá no Instagram, mano Deixa o coração em todas as postagens deles Interage com eles lá, mano Vai conhecer essa guilda, tá ligado? Essa é uma guilda que dá muita oportunidade pra bastante pessoas Tem risco de vir algumas peneiras aí Pra você que é um pro-player desconhecido, não sabe, mano? Tu tem chance de entrar nessa guilda, mano Pra ter se reconhecido no modo competitivo, tá ligado? Então, cara, já aproveita, mano Não esquece mesmo Vai lá, segue os caras, dá moral, mano Principalmente dá moral pra gente bater a meta lá, mano De mil seguidores no Insta, tá ligado? Mano, divulga pra todo mundo que joga o Free Fire e não tem guilda Jogar o modo competitivo, tá ligado? Lá, mano, vai te dar super experiência de tudo E, mano, vai te dar moral em tudo, tá ligado? Pra abrir as portas pra você entrar no modo competitivo E já sendo reconhecido por tudo Então, tropas Já deu a vida aqui muito importante pra vocês Então, vamos direto pro vídeo Mano, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, tá ligado? De melhor hood pra tacar gel, tá ligado? É o que eu acho, na minha opinião Os dois hood Que é bom pra tacar gel E, mano, poucas pessoas aí Exemplo, não sabe tacar gel agachado Acha que é difícil Mano, daí as vezes, cara O defeito não tá nem em você, tá ligado? O defeito deve tá no hood E tu nem sabe Vou mostrar aqui pra vocês as coisas aqui Tipo assim, o meu Gráfico é o básico, normal Padrão Eu jogava no Ultra Mas só que o Ultra A bateria acaba muito rápido Porque cada queda de FPS, mano Puxa 2% de bateria, pô Daí é um voo Que tá parecendo Rio de Janeiro Então Idioma, tá em português Normal Configuração desligada Minimapa tá rodando Normal Capão Assim Acessibilidade minha Geral tá 100 Red Dot Tá 96 Mirador X Tá 95 Ah Pia, que isso daí muda alguma coisa Muda, mano Eu botei 95 Porque O meu tava passando da cabeça Tá ligado Eu tava puxando capa Eu tava passando da cabeça Eu tava passando indiretão Por exemplo Colava a mira no cara Você dava tiro Mas não dava dano nenhum Porque tava passando da cabeça Então fica passando do cara Botei 95 Mira com a X O meu Crava no peito Não sei porquê Eu consigo puxar a capa No cara Só se o cara parar Não O cara correndo Aí tá no 100 Aí vamos aqui Controles Mirar normal Padrão Botão de atirar sempre Pra que esse botão De atirar sempre Assim Na hora que apareça Assim na esquerda Em vez de tu botar Só quando tu mirar É pra que É pra Pra que for É pra Na hora que tu tiver Arrajando um gelo Tá ligado Tu clica no botão De dar tiro E desce E desce Assim Com o analógico Ele dá tiro E se morre Ao mesmo tempo Tu pode ter um HUD De dois dedos Tu não precisa ter um HUD De três dedos Tá ligado Aí já é bom Pra tu rajajai E etc Aí Mudar de arma Deixa eu desligar Daí vez que eu Use assim Pra deixar Meio que movimentação De um emulador Recarregar rápido Não uso Um mira com AWM Eu boto Pressiona pra atirar Controle do veículo Normal Paraquedra Eu deixo desligado Dicas Eu boto padrão Normal Indicador de dano Eu deixo Clássico Normal Tá ligado Na dança É um bagulho Muito estourado Assim É no curso Trocar de O que? Ah Trocar de arma Automática Automática Eu deixo Normal ligado Efeito visual Deixo sem sangue Tem gente que curte Aí com sangue Que é pra saber Se tá morrendo Ou não Mas não Tá no lugar Tá tomando dano Entende? Então Vamos aqui Ó Meu rude é isso Tá ligado? Meu rude é isso É um rude estranho Mais personalizado Bonzinho Mano Ó Bagulho de trocar de arma Deixa eu não sei Porque Tô um dedão Que Pelo amor de Deus Parece um cogumelo Então É arrumar Um bagulho Aqui Tá ligado? Dali eu deixo No 100 A mira Eu deixo Em 73 Tá ligado? Transparência 32 É assim de boa O bagulho De pular Deixo no 100 Porque as vezes Eu é Meu É pula Pelo amor de Deus Menino é cego Não consegue acertar nada Bagulho de agachar 87 Transparência Tudo coisa Botão Dá tiro Mano Vou trazer um vídeo Aí pra vocês Mano Da As vezes Por que Tu não puxa A capa Tá ligado? As vezes É tudo Por causa do botão Da atira Mano Se tu descer Mano O bom Assim do botão Da atira É 45 Porque deixa A sensibilidade Parece que Ficar maior Ficar melhor Assim A mira não cola Tanto Aí É mais fácil De puxar A capa Porque o meu Tá no 70 Mano Eu vi Que o meu No 45 Passava Toda hora 50 60 Passava Toda hora Eu vi Que no 70 Mano Era garantido Dar uma puxadinha Assim De leve E dar 2 3 Capa Ao mesmo Tempo Mano Tá ligado? Aí mano Com o tempo Assim Eu fico se acostumando E não liguei Mano E até A melhor Pra você Tocar gel Pra tu não Errar o botão De dar tiro Mas a gente fala Erre o botão De atirar De atirar Fazer tudo Demola Que taca 2 reais Sem querer Mochila Eu deixei 86 Aqui de boa Tá ligado? Botão Ali de atirar Deixei 85 Assim Normal Botão De correr 100 Pra não Errar Dito Nenhum Kit Botei Na esquerda 100 Daqui Deixei Aqui Só Que eu Deixei Menos Que Não Muda Nada Que Pode Colocar Em Qualquer Lugar Botão De agachar Eu Botei 2550 o divida você 35 mano isso é o rude que tu pode tacar já agachado tá ligado agora mano vamos mostrar a segunda parte tá ligado é segunda forma que tu pode botar já agachado se tu usa o joão na direita não 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 o joão na direita não pessoas que atacar o joão mais rápido do que isso é do que é a velocidade desse rude tá ligado esse rude não tu puxar tem que apertar o botão na direita de gel que é aqui tá ligado de gel não botão de agachar aqui tá ligado a ver que tu faz mano pra tu melhorar mano depende mano tem que ter uma coordenação no lugar muito boa mesmo muito boa porque é muito difícil eu indicaria mano se tu quer tacar aquele gel de pau pra mim mesmo indicaria tu botar o botão de agachar aqui ou assim ou assim tá ligado porque tu vai fazer o que peça comigo o botão aqui da tira você vai puxar o capa vai descer a mira vai descer a mira mas só que tu não vai descer o dedo tá ligado tá ligado assim tu vai descer normal normal bom é que tu descer assim cara tu vai clicar no botão de agachar tá ligado e o gelo e clicou tá ligado mas aqui tu vai fazer muito rápido ou então tu sobe aqui a gelo e agachou tá ligado tu vai fazer daí muito rápido tem pessoas que eu curti rude assim eu já vi a gente assim como eu tô com um botão de pular na esquerda as cachilha molhado tá ligado mas eu não curto muito não mano eu curto um bagulho mais simplesão tá ligado pra não ficar muito difícil e essas coisas mano cara vou mostrar aqui pra vocês mano é como que facilita velho é o gelo agachado tá ligado vou puxar uma pegar um bagulho rápido como que é é o correio da tira no cachorro correio da tira no cachorro eita às vezes dá um bugadão assim ó troca vou trazer mais um vídeo de gelo tá ligado como tacar gelo agachado mas aqui é um modo de gelo agachado mano diferenciado que nem um emulador mesmo mano exemplo eu fiz mano muita gente cai mano mentira cara como que tu fez isso porque é só emulador que faz tá ligado vou mostrar pra vocês como funciona isso mano no próximo vídeo eu acho mano tá ligado é um gelzinho assim eu ainda não vou mostrar mano como que é velho esse gel apelão que eu tô falando de um modo eu vou trazer em outros vídeos velho como tacar esse gel tá ligado porque esse gel mano tá ligado mano é muito da hora mano é um como que eu faço esse gel mano é a pião para desgraça porque tipo assim na tela do teu amigo vai tá aparecendo um um então movimentação tá ligado e mano vai tá muito diferente velho vai curtir muito porque se eu vou olhar para você vai falar que isso esse menino é emulador tá ligado é a mesma hora tá ligado e aí e assim um crimezinho próprio não tem como e aí 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 caraca pega esse gelzinho então tropa tô vendo aqui no final do vídeo para falar para vocês que o telefone da minha irmã que grava na facecam tinha parado de gravar porque tem até um certo tempo que ele fica gravando aí não deu meio aqui para mim finalizar o vídeo então tropa quem assistiu o vídeo até o final já vai deixando seu like comenta aí compartilha se inscreve aí tá ligado assim mano dá aquela moral com é compartilha para os seus amigos no status no que foi mano valeu tamo junto é nóis tropa